O Mosteiro de Santa Maria de Salzedas, em Tarouca, foi erguido ainda no século XII. Dessa época, resta o esplendor e a grandiosidade de uma obra que parece nunca ter sido terminada. Recebeu ampliações entre o século XVI e XVIII, encerrando agora no seu mundo várias correntes da arquitetura. O Mosteiro de Santa Maria de Salzedas é um mosteiro de Ordem de Sister, é um mosteiro cuja construção começou em 1168. Temos por base um mosteiro românico, Diaval, que no entanto foi sofrendo ao longo da sua longa história várias intervenções de ampliação, de alteração e sobretudo no século XVII e no século XVIII foram vastas obras de alteração e de ampliação. O claustro, por exemplo, onde estamos é de século XVIII, temos um outro claustro logo ao lado mais pequeno que é um claustro maneirista de século XVII, por isso aqui temos românico, temos maneirista, temos barroco e isto a nível da arquitetura e depois, claro, o mesmo se reflete no seu espólio. Então temos um espólio magnífico, infelizmente apenas uma pequena parte do espólio original. A extinção do Mosteiro abriu portas ao saque do seu interior. O abandono é que esteve voltado Santa Maria de Salzedas levou à perda de parte da sua história, que agora vai sendo reescrita. Infelizmente se perdeu grande parte com a extinção do Mosteiro em 1834, mas ainda assim algum desses espólios felizmente sobreviveu. É muito mau estado quando nós começamos a obra, mas graças ao restauro que foi realizado o ano passado conseguimos que o espólio, pelo menos a parte mais importante desses espólios que chegou até nós, que fosse recuperado e que hoje está exposto no Mosteiro. E aí também temos desde pintura do século XVI, temos pintura barroca, temos alguns dos maiores pintores que trabalharam em Portugal, como Vasco Fernandes, mais conhecido por um Vasco, Banco Coelho da Silveira, Pesco Alparente, mas o espólio é bastante diversificado. Mergulhamos no seu interior e sentimos o peso do passado, olhamos a grandiosidade da decoração e apreciamos séculos de arte. Uma sacristia extremamente bonita, agradável, monumental, equilibrada e que conta com um arcage, que está por trás de mim, que é um arcage monumental, não só em termos da peça imobiliária em si, mas, e muito e sobretudo, pelas pinturas que estão no espaldar. São pinturas do Banco Coelho da Silveira, finais do século XVII, e que após o restauro realizado voltaram a ganhar o aspecto que tinham originalmente e aí se pôde confirmar, enfim, aquilo que já era expectável, tratando-se de um trabalho do Banco Coelho da Silveira. E depois também temos o azulejo, que neste caso joga muito bem com o imobiliário e com as pinturas e o próprio desenho, sobretudo das abóbadas, é todo ele muito, muito, muito equilibrado. E o conjunto, apesar de termos aqui elementos de diferentes cronologias, tudo dentro do século XVIII, mas ainda assim com pequenas diferenças em termos de tempo, de fases diferentes, foram todas muito bem pensadas e o conjunto é, de facto, monumental, mas não nos esmaga. Subimos à ala do mosteiro, onde antes dormiam os noviços. Acompanham-nos os passos da memória por um espólico que resiste ao tempo. Optamos por avançar primeiro por esta ala nascente, que era a antiga noviciaria, construída no século XVII e ampliada no século XVIII, e optamos por instalar um pequeno centro interpretativo, se assim se pode chamar, com o espólio, em que se conta um pouco a história do Mosteiro, a sua evolução, e em que expusemos, não todos, temos muito mais espólio do que isto, e já restaurado, mas fizemos uma exposição que achamos equilibrada, com pintura de Vasco Fernandes, pintura de Bancoelho da Silveira, com escultura, com a orivesaria. Ao fundo, o enorme corredor guarda um último atrativo. O espaço onde nós estamos era originalmente a noviciaria, e a noviciaria seria composta por dezenas e dezenas de celas. Infelizmente, dada a enorme destruição que o edifício chegou, apenas uma cela chegou até nós. No entanto, essa cela tem uma particularidade muito interessante, em que o noviço resolveu decorar a sua própria cela, pintando a decoração em torno da cama, em torno do armário, e por isso que nós temos, o que chegou até nós, foi uma cela despida. No entanto, essa marcação, essa decoração, permitiu-nos perceber exatamente onde se situava o armário, onde se situava a cama. O Mosteiro de Santa Maria de Salzedes, em Tarouca, está agora recuperado, e espera a sua visita. O People's Transporte Obrigado.